Quando a gente pensa em recursos hídricos, normalmente a gente pensa em água e acha que água e recursos hídricos são a mesma coisa. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu vou dizer que água é diferente de recursos hídricos. Eu vou dizer para vocês que água é essa entidade físico-química que existe nos lagos, nos rios, mas não é só entidade físico-química não, porque lá vão ter sedimentos, vai ter uma biota, tem peixinhos na água. Então essa água é essa entidade natural. Recursos hídricos é quando a gente pega essa entidade natural e a sociedade se apropria dessa entidade natural para gerar algum tipo de benefício. Quais são esses benefícios? Esses benefícios podem ser a utilização da água na agricultura, pode ser a utilização da água no abastecimento urbano, pode ser a utilização da água na indústria. Então a gente vai ter aí nessa questão dos recursos hídricos, a apropriação desse recurso natural para a utilização na sociedade. Então se a água é natureza, recursos hídricos é natureza, porque tem água e a sociedade, a sociedade que se apropria dessa água. Para tratar então de recursos hídricos não adianta só, por mais que a gente goste de cientistas da natureza, a gente precisa de gente da hidrologia, que é minha área de formação inicial, precisa gente da ecologia, precisa gente de várias áreas, precisa gente da física, da meteorologia, para entender essa ocorrência da água na natureza. Mas não basta só isso, porque existe uma dimensão que acabei de sinalizar da água enquanto uma dimensão social. E se a gente não incorpora como é que essa água é apropriada pela sociedade, que tipo de problemas de equidade social ela gera, como é que ela pode ser mais eficiente na utilização econômica, se a gente não apropria essa dimensão social, a gente não vai fazer uma boa gestão de recursos hídricos. Para fazer uma boa gestão de recursos hídricos, a gente precisa de cientistas naturais, precisa de cientistas sociais e precisa de engenheiros, que é quem constrói as infraestruturas que modificam o padrão de ocorrência natural para viabilizar a apropriação dessa água pela sociedade. Então, a gestão de recursos hídricos, ela necessita ser uma gestão multidisciplinar, transdisciplinar na realidade. As disciplinas, elas precisam trabalhar de forma mais integrada na resolução de problemas específicos ligados à questão da água. E o Programa Cientista-Chef reconheceu essa dimensão multidisciplinar, transdisciplinar da água, por isso as equipes do Programa Cientista-Chef são equipes que incorporam pessoas que vêm da engenharia, das ciências da natureza, pessoas que vêm das ciências da sociedade, pessoas que vêm do direito, das mais diversas formações, para que a gente possa identificar o Programa da Água em sua totalidade e prover soluções que sejam sustentáveis nas suas diferentes dimensões. Isso que a gente implementou no Programa Cientista-Chef é uma lição que não vem só da academia, vem da prática. Porque quando a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a Fogé nasceu, ela nasceu com engenheiros e com sociólogos, tá certo? Os dois indo à campo, cada um com sua especialidade para viabilizar essa ação de gestão de recursos hídricos. Quando eu falei sociólogos, eu falei sociólogos de uma forma ampliada. Pessoas que trabalham na ciência da sociedade, que vão desde geógrafos humanos, como os colegas da sociologia, como os colegas do direito, como colegas com formação na economia. Então, todas as áreas de ciências humanos e, por outro lado, a engenharia representando essa dimensão da apropriação da natureza pela sociedade, construindo sua estrutura. Então, essa é uma das marcas do Programa Cientista-Chef. Nos nossos diversos projetos, a gente tem essa marca da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar é que o processo de tomada de decisão em recursos hídricos é diferente de outras áreas. Tem áreas, por exemplo, que a gestão é feita por comando e controle. Alguém define uma regra e alguém tem um mecanismo de coerção. Identifica se aquela regra foi cumprida e, se não foi, polícia neles. Polícia ambiental ou algum outro tipo de polícia. Tem outros setores que a forma de gestão do recurso público, como é o caso do saneamento, é por contrato. A prefeitura, por exemplo, contrata uma empresa, que é a KGS, para poder gerenciar sua rede de abastecimento, tratamento e distribuição de água. Então, são contratos financeiros. O setor de recursos hídricos não fez essa opção. O setor de recursos hídricos fez uma opção de incorporar o processo de participação pública no processo de tomada de decisão. Para isso, foram criados vários parlamentos. Tem um parlamento que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Tem outros parlamentos que são os comitês de bacia. Tem outros parlamentos que são as comissões de usuários de água. Então, em cada nível de decisão, aquelas pessoas que são afetadas por aquela decisão de forma mais direta devem ter assento na escolha de qual deve ser a estratégia de resolução daquele conflito, como é que a gente transforma o conflito em colaboração e quais são as ações que deveriam ser feitas de tal forma que gere uma solução de compromisso e sustentabilidade social. E aqui no estado do Ceará, essa ação foi feita a partir de 1994, com a criação e o que a gente chamou depois de alocação negociada de água. Já existia o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas de forma mais ampla, a partir da alocação negociada de água. Então, boa parte das construções que são feitas no Programa Cientista-Chef, respeitam esse conteúdo participativo da política de águas do Ceará. É por isso que a gente faz, de forma tão dialógica, um diálogo tão intenso, por exemplo, a construção dos comitês de bacia com os comitês de bacia. Os comitês de bacia são um órgão de tomada de decisão. Então, todo o aporte técnico que o Programa Cientista-Chef, junto com a COGÉ, faz para construir os comitês de bacia, tem como fórum de tomada de decisão os comitês de bacia. A gente vai ter também, na alocação negociada de água, nos planos de gestão de seco, as comissões de usuários de água, como sendo, as comissões gestoras, usuários de água antigamente, em 94, agora comissões gestoras de reservatórios, como tendo aí um papel importante na tomada de decisão e na seleção de quais são as ações que vão ser executadas. E a gente vê que não é só documentos ou ações de prateleiros. A gente está tentando, exatamente, se preferir e ajudar na ação, na ação concreta, na construção dessas políticas públicas. Então, esse conteúdo do processo de participação social, ele é chave, tá certo? Porque quem deve tomar decisão são as pessoas que são afetadas para aquele processo de tomar decisão. Isso é uma ampliação do espaço de democracia. A democracia não se faz só quando se vota, ela se faz também onde se vota. Então, as pessoas que são afetadas devem escolher qual é o destino delas, né? E qual deve ser a melhor forma de conduzir a solução dos seus problemas, porque são elas que vão sofrer os impactos mais diretos dessa formada de decisão. Então, isso nunca é esquecido no Programa Cientista-Chef, porque é sempre lembrado pelo setor de recursos e riscos, que faz parte do seu centro de ação, da sua filosofia, do seu conteúdo mais íntimo, dos seus princípios mais elementares desde o processo inicial de elaboração da reforma da água, que se deu aí nos anos 90. Música 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 Música